Hoje o município de Rolim de Moura recebe aqui na Clínica da Mulher a carreta que vem fazendo um trabalho no combate à doença rancení. A gente sabe que no estado de Rondônia, enfim, no município de Rolim de Moura, há várias pessoas diagnosticadas com essa doença. Hoje é uma doença que tem cura, as pessoas buscam cura, buscam se prevenir também. A gente vai conversar agora com o Anísio Goraiab, que é o coordenador desse projeto aqui no estado de Rondônia, que vai explicar para a gente um pouquinho como é que está acontecendo e como é que procede esse trabalho da carreta aqui no município. Hoje o município recebendo, mas já é um trabalho feito aí no estado todo. Sem dúvida. Obrigado, Mário. Quero cumprimentar aqui o telespectador do SBT e dizer para vocês que esse projeto, tínhamos o projeto Roda Rães. Roda porque ele roda o Brasil e Rães, que é de combate à rancení. Essa carreta pertence ao Laboratório Nova Artes, em parceria com o governo federal e no estado. O parceiro do estado é a AGVISA, a Agência de Vigilância de Saúde, da qual sou assessor de comunicação. Este projeto visa combater uma doença e você foi bem feliz quando você fala que nós temos muitos casos em Rondônia. Rondônia, por incrível que pareça, é o sexto estado do Brasil com maior índice de rancenianos. Nós temos que sair dessa colocação. E o Brasil, pasmem vocês, é o segundo país no mundo com maior número de pessoas infectadas com essa doença. Uma doença que ainda causa muito preconceito, porque no passado era chamada de lepra. Por quê? Porque o bacilo, ou seja, a bactéria que causa a doença chama-se lepra. Então, quem tinha lepra era leproso. É uma doença que acomete as pessoas, tira a incapacidade das pessoas da vida ativa de trabalhar. É uma mancha, começa com uma mancha clara ou avermelhada, sem sensibilidade, afeta os nervos. A pessoa depois pode perder a força nas mãos, nos pés e torna essa pessoa inválida. Portanto, venha aqui, como ele falou, do Hospital da Mulher, traga a sua identidade, a carteira do SUS, não paga nada. Essa carreta comporta de cinco consultórios, um laboratório e o exame é inteiramente grátis. O exame, a consulta e o medicamento. O objetivo da carreta é causar um impacto, é chamar atenção e alertar para essa doença que acomete o mundo, desde que o mundo existe. Quem não lembra, é bíblico, Lázaro, Vale dos Leprosos, tudo isso. Então, nós estamos aqui hoje, o dia todo e amanhã, até uma hora da tarde, porque a carreta já estará em Espigão do Oeste. Essa carreta está percorrendo o estado desde o dia 2 de julho. Então, foram atendidas já mais de 1.500 pessoas e, para nossa surpresa, o número é muito elevado. É uma doença que, se procurar, a gente acha. Nós temos hoje na carreta três médicos, mas nós temos também enfermeiros. E é bom que se diga, Mari, as pessoas vão perguntar, ué, o tratamento da rancenia dura no mínimo seis meses. Mas as pessoas daqui de Rolim de Moura estiveram na capacitação que aconteceu na segunda-feira em Cacoal e estão aptas a continuar o tratamento. Não pense você que a carreta está indo embora ou você vai ficar desamparado, não. Todas as unidades de saúde do município estão aptas e amparadas com medicamentos para lhe atender. Então, o tratamento continua. A carreta vai embora, mas você não pode abandonar o seu tratamento.